Olá, meu nome é Gabriela, sou da cidade de Curitiba, no Paraná. Aqui apresento a vocês sobre o projeto Jatai do Vale. O Jatai do Vale é uma iniciativa privada familiar para estimular o desenvolvimento do agricultor familiar do Vale do Jequitinhunha. O Vale de Jequitinhunha fica no nordeste de Minas Gerais. A região possui uma riqueza natural e um povo trabalhador. Tem um clima favorável, biodiversidade e produtividade agrícola. Percebemos que apesar do grande potencial, ele ainda pode ser aprimorado, tornando eficiente o escoamento dos valiosos produtos do campo. Assim, recursos de fora também podem fluir e retornar para a região. O Brasil conta com mais de 300 espécies de abelhas, nativas e sem ferrão. Uma delas se destaca por produzir um mel riquíssimo em propriedades medicinais, a abelha Jatai, nome científico Tetragonisca angústula. A abelha Jatai é muito bem adaptada na região do Vale do Jequitinhunha. Em nossas viagens de reconhecimento do local, sempre encontramos pessoas que as mantêm em casa e usufruem do produto para consumo próprio. Cada colmeia produz somente aproximadamente 1 kg de mel por ano, porém, é um mel que agrega muito valor. Vimos a possibilidade de levar uma complementação de renda aos agricultores familiares, através da produção racional deste mel, isto é, utilizando-se de um manejo correto, onde o mel é produzido e extraído sem danificar a colmeia, para obter um produto de qualidade, com seus efeitos terapêuticos, e poder levar ao consumidor, tanto a nível nacional como internacional, essa preciosidade. Além de uma complementação na renda pelo mel produzido, as abelhas polinizam e contribuem para a qualidade do plantio. Assim, pode ser gerado um estímulo para a conscientização com o meio ambiente e produção orgânica, pois as abelhas não resistem em polinizar plantas contaminadas. A Jatai é uma abelha dócil e pode ser mantida em local de fácil acesso e manejada sem roupa de proteção, como na apicultura. Meliponicultura. Uma ótima atividade também para as mulheres. Meliponicultura. Este é o nome dado às atividades de criação e manejo de abelhas sociais nativas. Nosso trabalho tem sido no sentido de desenvolver técnicas para uma produção eficiente, mantendo a qualidade do produto e atendendo normas e padrões de higiene. Desde o próprio manejo com as abelhas, até a extração, transporte, local de envase, rotulagem e certificação. Para esse objetivo ser alcançado, dividimos o nosso trabalho em três áreas. O desenvolvimento da produção, o envase do mel e a comercialização. O desenvolvimento da produção visa aprimorar técnicas de manejo das abelhas e da extração do mel, achar modelos de caixas racionais bem adaptadas para as colônias produtoras e a capacitação dos produtores. No Paraná, contamos com parceiros que já vêm desenvolvendo ao longo de anos uma produção eficiente. Envase do mel É de suma importância manter a qualidade e propriedades medicinais do produto, para que ele chegue o mais perto do natural possível ao consumidor final. Cuidados especiais são necessários, como a proteção da luz e calor e a refrigeração. Estamos contando com a parceria da Universidade Estadual de Londrina para pesquisas de métodos alternativos de conservação do mel in natura. Para o envase, é necessário uma unidade de beneficiamento legalizada e certificada, com possibilidade de testes laboratoriais para a comprovação da qualidade, para que o produto possa ser vendido nacionalmente e também exportado. Atualmente, os meis de abelhas sem ferrão são beneficiados em unidades de beneficiamento de mel de abelhas com ferrão, a apis melífera. Porém, tanto as espécies de abelhas como seus meis se diferem muito. Por isso, vemos a grande necessidade de uma unidade de beneficiamento específica para o produto da abelha jataí. Comercialização Apesar de ser utilizado há muito tempo pelos povos indígenas como um poderoso remédio natural e se mostrar excelente para o fortalecimento da imunidade, tratamento de infecções e inflamações e principalmente doenças nas vias respiratórias, o mel da abelha jataí ainda é pouco conhecido e procurado. É necessário um marketing massivo para tornar esse produto conhecido. O desafio é trabalhar uma comunicação clara e transparente, apresentando o produto e levando ao conhecimento do consumidor e comerciantes nacional e internacional e também uma estrutura para os processos das vendas. Criamos a marca COA, que deve dar identidade ao produto, garantir qualidade, rastreabilidade e retorno justo ao produtor. Nós trabalhamos com recursos próprios e temos dedicado o nosso tempo para alcançar este objetivo. Como você pode ver, são muitas as áreas onde é necessário o desenvolvimento. Com trabalhos em parceria, cada um pode atuar dentro dessa cadeia. Sendo meliponicultor, pesquisador, especialista na área de saúde, desenvolvedor criativo, vendedor ou divulgador, atuante na política pública, demais interessados e mesmo como consumidor, você pode contribuir para esse crescimento. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL